Olá pessoal, imagine você atendendo uma aeronave em trânsito e o comandante solicita sua presença na cabine e começa a relatar uma série de problemas que ocorreram durante o voo e ele pede para você fazer check em determinado módulo, para verificar determinado componente dentro da cabine de comando e você não tem a menor ideia do que ele esteja falando e muito menos na localização de tais módulos e isso já aconteceu comigo e foi uma situação bastante constrangedora já teve situações em que no meu período de estágio, fazendo atendimento de aeronaves em trânsito o comandante fez exatamente essa, criou exatamente essa situação e no momento que ele relatou e pediu para fazer os testes e eu não sabia, não tinha a menor ideia devido a falta de familiarização com a cabine daquela aeronave eu fiquei, a minha saída foi dizer ao comandante que seria melhor eu verificar se o MEL liberaria a aeronave para voar com aquele sistema inoperante, para não atrasar o voo e de fato, por sorte, o MEL permitia a aeronave continuar o voo com problema naquele sistema porém, eu não deixei de ouvir comentários, o comandante comentando com o copiloto assim de uma maneira sarcástica, falando, está vendo? olha a nossa manutenção e eu fiquei com aquilo, assim, me gerou muito constrangimento então pensando nessa situação que muitos colegas de profissão podem passar ou estão passando, ou já passaram com situações desse tipo por falta desse preparo, essa familiarização com a cabine de comando de uma maneira geral eu criei esse vídeo para auxiliar no método que eu utilizei mais tarde, no período que eu estava na inspeção quando eu passei a ser inspetor nos períodos iniciais eu acompanhava os inspetores mais antigos e com o tempo eles me designavam determinadas tarefas de fazer pré-voo de uma aeronave antes dela ser enviada para o aeroporto esse pré-voo era feito lá na área industrial na Varig, na época e o avião em condições era liberado para seguir lá para o aeroporto do Galeão muito bem só que tinha um problema quando eles me designavam a tarefa eu levava muito tempo para executar esse checklist justamente por não saber como operavam determinados módulos determinados comandos, controles não sabia localização e os parâmetros que eu deveria observar se estava dentro ou fora dos parâmetros dos limites então eu desenvolvi uma método na época que me ajudou muito eu gostaria de passar para vocês e espero também ser útil a todos vocês ok? a metodologia ela partiu assim da seguinte forma eu criei eu observei os módulos da cabine e fui em busca do manual e tentei montar um livrinho tipo receita de bolo então é assim no capítulo 31 por exemplo nesse exemplo dessa aeronave eu fui em busca peguei lá do manual de manutenção capítulo 31 que dá um prospecto de identificação dos painéis da cabine de comando então nós temos aqui o exemplo vou aplicar aqui ampliar de uma maneira geral indicações aqui peguei tá vendo? ele identifica cada painel da cabine de comando painel fronteiro o que ele chama de glare steel painel de teto que ele chama de overhead panel os módulos alterados tudo isso vem sinalizado e embaixo tem uma listagem com o nome de cada painel ok? então esse daí é o primeiro passo para você se familiarizar com a cabine de comando baseado nisso eu fui fazendo uma sequência deixa eu diminuir aqui e desenvolvi assim por ata comecei pela ata 21 até a ata 80 tá de que forma? eu fui vendo assim dentro das atas e dentro dos das seções das atas aqui onde aparecia a figura de um módulo ou um painel que fizesse parte da cabine de comando e observei assim por exemplo eu montei uma sequência aqui baseada no capítulo 21 tá como se fosse o início dessa receita de bolo então cliquei aqui ó no 21 0000 e comecei né a minha exploração então no capítulo 21 0000 cliquei aqui e fui passando as páginas até aparecer a sequência de figura se na sequência de figura aparecesse algum painel eu já aproveitaria né e já teria aquela página como referência então tá aqui ó surgiu o painel né referente ao controle né do sistema de ar-condicionado então já tá aqui beleza agora vamos buscar a página em que dê uma orientação ou mostre como esse painel funciona tá nesse caso aqui apareceu até mais tarde vamos dar a sequência então aqui ó vamos recapitular eu peguei o 21000 o próximo seria o 21000 então eu busquei lá é aí quando eu fui navegando a próxima figura que apareceu né que se apresentou e que fazia parte da cabine de comando foi nesse aqui ó 21 2200 observe que eu não vou ver todas as seções né ou todas as unidades eu só pego o 21 por exemplo nesse caso aqui 21 2200 eu me ligo sempre no 00 que é a parte que normalmente tem a descrição e operação ok e na descrição e operação normalmente eles mostram as figuras pertinentes ao sistema a indicação o controle ok então veja ó já peguei a figura do módulo né tá aqui vamos pegar essa aqui peguei a figura do módulo nessa figura já aparece onde ele está instalado dentro da cabine de comando em seguida eu fui atrás da instrução de como funciona esse módulo ou esse controle esse switch ok e com isso eu falei opa já peguei já primeira ata já já estou montando já o esquema de tudo que está relacionado a indicação e controle desse sistema dentro da cabine de comando eu não estou nem preocupado com os componentes que integram o sistema em si eu só estou focado no módulo e nos controles e nas indicações ok então eu vou procurar saber o que que cada módulo cada switch cada knob que eles chamam né faz naquele sistema ok então continuando lá aí eu pulei ó eu estava no 21 22 fui fazendo essa sequência encontrei outra no 21 28 00 observe ó página 1 para quem já assistiu o vídeo do de manuseio de manuais básicos né que eu dei uma noção básica bem básica sobre a utilização do manual de manutenção e eu falei lá sobre o bloco de página que cada bloco de página está relacionado a um assunto independente do que o manual for no caso aqui 001 a 099 vai ser sempre relacionado a descrição e a operação de um sistema ou componente ok então nesse aqui 21 28 00 eu já consegui uma outra figura que aparece aquele chamado lower load cargo conditioned air flow rate selector um seletor ligado ao controle de o fluxo da razão de fluxo do porão de carga muito bem e busquei normalmente vem a explicação né bem antes da figura então eu busquei voltei um pouco atrás e busquei do que se tratava esse seletor qual era a função dele qual era né as marcações do que o que cada marcação que consta no seletor indica né então isso tudo vai estar descrito né no texto normalmente vem na página antes da figura mas já teve casos aqui que o texto foi como se fosse uma continuação né do texto anterior então ficou a figura entre um texto e outro então tem que procurar realmente os textos correlacionados com aquele componente módulo ou seletor ou switch ok aí eu continuei a minha busca do 21 28 eu passei para 29 31 e nesse nessas seções da ata 21 capítulo 21 não encontrei nada mostrando o seletor módulo que estivesse instalado lá na cabine de comando por isso que eu fui avançando encontrei no 21 31 né aí está lá este módulo inclusive ele já vem aqui ó já está vendo detalhe A é o controle de personalização de cabine né no painel e está aqui ó aí você vai visualizar olha para esse módulo e eu tenho domínio sobre todas as funções desse módulo o que que eu gera a dúvida aí você vai buscar esta informação no texto legal no caso aqui ó o texto falando sobre o painel painel do seletor nesse sistema ele vai te dar a função de cada posição de cada suíte cada botão né desse módulo aqui e assim você vai montando sua receita com o tempo você vai estar tão familiarizado tão é é como é que se diz confiante né de que você sabe operar e sabe exatamente cada função desse módulo e em qualquer situação né que você se encontre né um relato de um comandante você já vai se sentir confiante você já vai inclusive até discutir e debater com o comandante sobre procedimentos debater não é tentar chegar a né o que a gente chama de brainstorm né fazer um um turbilhão de ideias e tentar extrair a melhor solução para o problema né muito bem então aqui está o texto explicando sobre o módulo e eu fui seguindo muitas das vezes aqui a continuação continuação da explicação assim isso aqui já é um outro módulo que está no mesmo capítulo por isso que eu não não fiz no mesmo capítulo ele nós encontramos dois módulos digamos assim aí o texto vem explicando o módulo anterior que é esse daqui aí vem o texto depois vem outra figura mostrando outro módulo em seguida né a explicação de como funciona este outro módulo tá vendo no caso aqui é controle módulo de controle de indicação de fogo nos motores APU ou porão de carga esse módulo você vai olhar para ele e vai tentar identificar o que representa cada botão e cada joia dessa cada sinalização que eles chamam de que surge aqui no light page que seria essas joias aqui tá o que acende porque acende você vai buscar essa informação dentro dos textos né para ter noção e saber o que representa cada figura dessa existe um curso de fatores humanos né que inclusive aborda esse detalhe de você ter domínio e identificar né construir o que a gente chama de alerta situacional você só vai conseguir ter um alerta situacional né saber ou prever algo que possa gerar um acidente um incidente se você tiver observar compreender né e projetar o que pode vir ao correr de errado ok é um exemplo né disso se uma joia dessa de arma no caso do de fogo acender estiver acesa se o cara não souber o que que significa o que que representa o acendimento dessa joia ele não vai conseguir projetar né o que pode ocorrer né e nem tomar uma ação porque ele não soube ou não está ciente né do perigo iminente então é extremamente importante para o mecânico ter domínio ter consciência de todos os módulos de todas as joias né que se encontram na cabine de comando ok muito bem então aqui já falei sobre o texto que explica sobre aquele módulo continuando minha busca do foi no 31 que eu parei né eu encontrei outra figura no 21 51 sempre 00 ok normalmente encontro essas figuras associadas ao bloco de página 001 que trata sobre descrição e operação daquele sistema ou subsistema legal vocês vão perceber que depois que vocês tiverem essa receita de bolo de todos os sistemas vocês vão se sentir assim até empolgado de pesquisar de resolver problemas de se sentir confiantes que é um dos objetivos dos nossos vídeos é preparar os nossos colegas de profissão para ter esta confiança e a tranquilidade de saber que está agindo da melhor forma possível de maneira mais segura possível tá quando o mecânico ganha essa confiança a vida dele se torna muito mais leve né e isso reflete inclusive no meio da vida social dele os familiares a tranquilidade dele no dia a dia né na motivação até para ir para o trabalho isso é muito importante ao passo que quando você não tem essa segurança esse domínio do que está fazendo né isso gera uma tensão um estresse e inclusive afeta né a sua saúde afeta o equilíbrio psicológico ok então o objetivo do vídeo é tentar ajudar da melhor forma possível é inclusive assim os vídeos são montados baseados no que eu já passei e é naquilo que me afetou de certa forma né durante a minha profissão ok então espero estar ajudando a todos continuando aqui 2158 já surgiu esse módulo inclusive já surgiu mas aqui ele destaca né provavelmente alguma instrução específica para este seletor que está nesse módulo então também isso é importante apesar do do módulo já ter surgido provavelmente naquele capítulo naquela sessão não teve nenhuma explicação sobre um determinado seletor e esta informação pode vir mais a frente porque no mesmo módulo você tem subsistemas agregados então nesse caso aqui o equipamento cooling veio numa numa sessão diferente por isso você destaca de novo porque em seguida vai ter uma explicação direta sobre deixa eu ver se eu acho aqui opa aqui está aqui é isso mesmo aqui ele vem falando sobre a operação propriamente dito e nesta operação ele já mostra qual a função está vendo dessas marcações no seletor então você já sabe opa se eu botar para o stand by o que que acontece o texto já vai te dizer e você já vai ter ciência do que ele faz ok se eu botar para o override qual é a função override override o que que quando eu uso nesta função override tá então é muito bacana depois que você domina estas toda esta essa função tá de cada seletor de cada switch tudo 21 58 né isso eu encontrei o outro painel no 2161 2161 00 vou frisar sempre isso tá senão você vai perder um tempo enorme peneirando informação né para fazer a sua receita receita de bolo né ah pois bem no 2161 encontrei aqui um outro módulo de seletor de temperatura de cabine lembrando sempre um detalhe importante que é sobre a efetividade no caso aqui efetividade para todos os aviões tá então sempre você consultar o manual de manutenção sempre observe a efetividade do rodapé legal hum deixa eu ver aqui no texto uma coisa tá aqui o seletor aqui ele não fala normalmente ele expõe assim junto as figuras o painel aí você tem aquela aquele primeiro primeira figura que eu mostrei que tem lá a indicação de todos os painéis em que você encontra no capítulo 31 né instrumentos aí você vai marcando opa nesse painel aqui tem esse módulo tem esse módulo você faz também o mapeamento daquele painel ok ah tá aqui um exemplo aqui o seletor tá no painel P461 ok então você já vai fazendo um esquema né ah no P461 tem um módulo tal módulo tal módulo tal e você vai inclusive sinalizando aquilo que você já domina tá muito bem vamos agora ah não essa parte aqui é interessante para as aeronaves mais modernas que usam display né e tem os sistemas EICAS o ECAM né no caso dos F1 e R2 a parte de indicação desses sistemas ou de todos os sistemas você pode consultar no capítulo 31 na parte do que explica sobre display tá vendo aqui ó integrated display system no capítulo 00 mesmo tá aqui tá 31 desculpa no capítulo 31 seção 6100 neste manual né neste nosso exemplo que cada aeronave vai ter a sua distribuição de capítulo e seção de maneira diferente mas nesse aqui nós encontramos o sistema display e ele vai mostrar páginas no caso aqui eu separei todas as páginas do display referente a ata 21 tá então nessa página inicial aqui ó ele chama de status display que seria um monitor inferior ele vai dar uma série de informações relativas a ata 21 temperatura de cabine nos porões temperatura externa vai dar posição das válvulas de controle de pressurização ok e inclusive o controle de fluxo de ar né desde da fonte até as packs tá que são as unidades é como se fosse o ar-condicionado em si né em si né ok então essa aqui é uma página vai surgindo ah outra coisa deixa eu minimizar aqui ó e aí as páginas observam aqui no rodapé se tem mais de uma tá vendo lá cheat 1 né folha 1 de 2 tá associado tá relacionado a efetividade a folha 2 é para outros aviões ok então vocês tem que observar isso então você já sabe ah no meu caso na minha aeronave serve a folha 2 tá serve a figura 2 então isso a figura 1 já não serve então esses detalhes tem que ser observado ok mesma coisa aqui ó aqui ele vai dar vai mostrar isso aqui é o que ele chama de página de manutenção esta página de manutenção pode ser ativada inclusive através do CDU que é uma unidade que eu já falei que faz a interface entre o comando da tripulação e a aeronave e os sistemas da aeronave é a porta de entrada das informações inseridas pelos pelo pessoal tá muito bem então observe que essa página ela nos traz muita informação tá em viramento control system tá no módulo alto ou seja o controle de temperatura tá no módulo automático ele dá posição de válvula dá pressão na tubulação temperatura ok de todos os sistemas de todo o sistema ele tem aqui todos os sensores vão estar postando aqui a sua informação legal né então aqui é pra outra efetividade ó a página é a mesma cheat 2 de 2 tá muito bem aqui nós temos outra página ok dando mais informações aqui está mais voltado pra parte de pneumática né isso tudo todas essas estas páginas observe que onde que eu busquei a informação no capítulo 31 que todas as páginas que aparecem no display você encontra aqui no capítulo 31 tá inclusive ele vai vai sinalizar cada informação contida em cada página eu só não botei o texto aqui eu só separei a figura continuando assim aqui eu exemplifiquei o seguinte eu terminei minha receita de bolo no capítulo 21 o próximo seria o capítulo 22 mas como ia ser muito extenso eu é só para exemplificar eu passei para o capítulo 23 e com isso você vai fazendo a sua receitinha de bolo e quando você terminar a receita para cada bolo digamos assim você vai se sentir assim um dominador da situação esse trabalho de certa forma depois de desenvolver em uma aeronave não se desenvolver o mesmo trabalho com outro tipo de aeronave vai ficar até mais fácil porque você vai estar bem ambientado em relação às funções de cada módulo ok aqui eu peguei já o módulo de comunicação a capítulo 23 então vem aqui como aqui eu não vi nada deixa eu ver aqui um detalhe aqui eu avancei mas normalmente seria pelo por aqui 23 000 mas provavelmente não apareceu o que eu queria e surgiu aqui no 23 10 no 23 10 já surge o módulo que é instalado lá na cabine de comando do sistema de comunicação observem que quando for buscar você for buscar informações nestes campos do módulo nos comandos e nas indicações se no texto não você não encontrar vamos dar um exemplo no hf sensu sensibilidade você não encontrar a informação no texto no próximo texto você vai no capítulo específico de hf está aqui hf e lá ele já vai dar um destaque para o que você o botão que você está querendo a informação ok pois bem então está ali você pegou a foto a imagem do módulo que você quer e vai buscar a informação daquele seletor que você não conseguiu nos textos anteriores então aqui no hf ele já chama o módulo é o mesmo mas ele já é como se fosse um subsistema dentro daquele módulo então está aqui você vai buscar a informação cadê está aqui rede control panel e ele vai te explicar aqui a função vhf hf hf aqui ele já explica tudo todos os seletores hf sensor control panel quando ele é funcional quando ele não é funcional só resumidamente só para você ter uma noção de como montar o seu bloco de anotações ou sua receita de bolo lembrando que isso é só para você ir exercitando e se familiarizando com cada módulo até você sentir o que domina a função de cada módulo e de cada componente daquele módulo ok eu já vi lá a parte de hf vou ver a parte no mesmo módulo vou ver a parte de vhf e o hf então ele vai apresentar o mesmo módulo porém ele vai estar comentando sobre os outros botões que não estavam contidos no texto do hf então está aqui vamos buscar a informação aqui é o transmissor aqui é o painel painel de controle então ele vai descrever aqui o que tem no painel de controle e como ele funciona ok então com isso gente este vídeo foi só para nós criarmos essa metodologia de aprendizagem de familiarização com a cabine de domínio ok como havia dito a intenção é essa de dar esta essa confiança e tranquilidade e na hora de passar uma situação que o comandante chame e peça ou relate alguma coisa sobre um sistema um módulo você vai ter aquela satisfação até de falar não isso daí eu sei isso daí eu posso eu sei como testar eu sei como funciona eu sei o que acontece exatamente o que deveria acontecer aí você começa a visualizar o que o comandante está relatando e o que está acontecendo no sistema é interessante isso é muito legal então eu espero de alguma forma ajudar nesse sentido outra coisa muito importante para aqueles mecânicos que querem se desenvolver querem ser até o nosso projeto é o super mecânico familiarização domínio de cabine é fundamental para cursos de RANAP aquele aluno que já chega no curso essa ambientação essa familiarização esse domínio de cabine ele vai estar a anos luz no curso de RANAP em relação aos outros ok eu já tive a oportunidade de ser também instrutor aliás eu agradeço aos meus mentores a todos aqueles profissionais da velha guarda que de experiência são são fantásticas tem uma bagagem fantástica nos simuladores de voo que a Varig tinha e realmente foram um curso maravilhoso agradeço muito toda a bagagem que nós adquirimos por termos a oportunidade de fazer curso com esses profissionais e eu tive a oportunidade também de ser instrutor e uma experiência que eu passei que foi bem desagradável foi o fato de ter que reprovar o colega durante o curso exatamente por perceber que ele não tinha a menor noção a familiarização com a cabine de comando e isso o que que acarreta isso numa situação de emergência você tem poucos segundos para raciocinar e saber o que fazer então isso daí também é fundamental para aqueles que pretendem também fazer curso de RANAP ter a certificação para checar motor em alta potência é legal? então são situações importantes e o fato de eu ter reprovado o colega me deixou bem assim criou dentro de mim uma polêmica será que eu prejudiquei um colega à toa será que eu fiz certo mas um tempo depois que esse colega fez o curso ele ia fazer basear fazer um baseamento e ia ser responsável com o aeroporto e um tempo depois surgiu um incidente em que um mecânico de um aeroporto não soube não seguir os procedimentos de segurança durante o RANAP e deu perda total no motor do avião exatamente por não seguir os procedimentos do curso de RANAP e por não saber o que fazer na situação de emergência que surgiu então mais uma vez eu quero destacar a importância de se ter esse domínio essa familiarização de cabine de comando espero ter contribuído e aqueles que tiverem dúvidas e quiserem realmente contribuir para nossas aulas com informações eu estarei à disposição e agradeço antecipadamente muito obrigado a todos e até a próxima ok ok